Essa é pra você, irmão da estrada, amigo caminhoneiro! Um minuto na estrada, peço pra São Cristóvão me abençoar Dirijo com cuidado no volante, viso no fundo, tenho pressa de chegar Eu vou viajando pela estrada, levando a carga pesada Em cima do meu caminhão Sei, não vai ser fácil a jornada Mas vou pensando em minha amada Com muito amor no coração As vezes me deparo pela estrada, chuva, poeira ou até mesmo serração Transporto por esse Brasil inteiro De palma em palma eu vou cortando este chão Encontro meus amigos pela estrada E a parada vai ser naquele postão Alguém já passa a mão numa viola E todos juntos cantamos essa canção Amada minha, espere por mim Amada minha, não vivo sem ti Eu vou viajando pela estrada Levando a carga pesada Em cima do meu caminhão Sei, não vai ser fácil a jornada Mas vou pensando em minha amada Em Cruzilhada do Sul 11h15 Duas horas e 11 minutos Ainda estou em Cruzilhada do Sul Há muito tempo me mudei para a cidade Pensando em prosperidade Arrumei um bom trabalho Mas quando encontro um amigo ou um parente Me pergunta, tá contente?